O presidente Jair Bolsonaro chegou neste domingo aos Estados Unidos para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Quem está em Nova Iorque e conversa ao vivo com a gente é a repórter Gabriela Noronha. Gabi, bom dia! Bom dia, Renata. Um bom dia a todos. Olha, na manhã de domingo, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro transmitiu o cargo para o vice-presidente Hamilton Mourão e embarcou para os Estados Unidos. Ele chegou aqui em Nova Iorque à tarde. Tradicionalmente, cabe ao presidente do Brasil fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, que está marcada para amanhã. Esse ano, a Assembleia deve reunir mais de 100 líderes na sede da organização aqui em Nova Iorque. No ano passado, o evento foi realizado pela primeira vez de forma virtual por conta da pandemia de Covid-19. Neste ano, a cerimônia vai voltar, então, a ser presencial, mas de forma híbrida. Ou seja, alguns representantes ainda poderão enviar mensagens de forma gravada. Lembrando que aqui em Nova Iorque, mais de 70% da população já foi vacinada e algumas restrições já começaram a ser flexibilizadas. Um exemplo disso é o uso de máscaras, que agora só é obrigatório em locais fechados, como lojas e restaurantes. Aqui na rua, por exemplo, não é obrigatório, até por isso que eu estou sem máscara nesse momento. E também, Renata, o presidente Jair Bolsonaro veio acompanhado com uma comitiva de autoridades e ministros aqui em Nova Iorque. Entre eles, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite e das Relações Exteriores, Carlos Alberto França. A agenda da comitiva brasileira começa, então, hoje, nesta segunda-feira e agora pela manhã, às 11h40, horário de Nova Iorque e meio-dia e 40, horário de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro deve se reunir com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Mais tarde, ele participa de uma recepção oferecida pelo representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas. Amanhã, a agenda segue e, antes de abrir a Assembleia Geral da ONU, o presidente vai participar de mais duas reuniões com líderes internacionais. Uma com o presidente da Polônia, Andrei Duda, e outra com o secretário-geral da ONU, António Guterres. A previsão, Renata, é que o presidente Jair Bolsonaro retorne à Brasília ainda amanhã. Volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações ao vivo, direto de Nova Iorque, Gabriela Noronha. Bom trabalho para você.